Bom dia, turma 201. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, aula de português. E para a nossa aula de hoje, você vai precisar do nosso livro, Trilhas, do módulo 2. E você vai abrir lá na página 34 e vamos fazer até a página 37. Vamos lá? A primeira parte é uma interpretação oral. Você só vai responder oralmente. Segunda parte, interpretação escrita. Número 1. O nome do personagem principal da história em quadrinho? Aquela que a tia contou na outra aula. Essa daqui, ó. Do Paranazinho em voo de táxi. Um programa de educação para o trânsito. Lembraram da história? Então. Se refere a qual estado brasileiro? Pinte o quadrado e responda. Bahia? Pará? Paraná? Qual o nome do menino? Paranazinho. Então, você vai pintar o Paraná. Dois. Pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho nessa história em quadrinho. O que ele usou? Bicicleta, carro ou ônibus? Ele usou um carro, né? Um táxi. Então, você vai pintar o táxi. Página 35. Localize o título da história em quadrinho e copie-o no espaço a seguir. Qual é o título mesmo? Vou de táxi. Então, você vai escrever aqui, ó. Vou de táxi. Com a letra cursiva. Número 4. Na primeira página da história em quadrinho, são citadas duas regras de trânsito relacionadas a crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Crianças menores de 4 anos. O que tem que fazer? Crianças menores de 10 anos. Crianças menores de 4 anos, devem usar cadeirinhas apropriadas. Então, você vai ligar aqui. E criança menores de 10 anos, devem andar somente no banco de trás com o cinto de segurança. No número 5, você vai fazer um desenho, tá? Ilustrando como os passageiros devem se comportar. Lembrando que não pode ficar em pé, atrás do carro. Não pode colocar a cabeça, nem o braço, para fora do carro. Então, você vai ter que fazer um desenho de uma criança usando o cinto de segurança, né? E com o corpinho dentro do carro. Página 36. Número 6. O taxista da história em quadrinho é considerado um bom motorista. Assinale as alternativas que justifiquem essa afirmação. Ele deixa as crianças menores de 10 anos andarem no banco da frente? Não, ele não deixa. Ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque de passageiros? Sim, ele sempre para na calçada, né? Para o passageiro descer direto na calçada. Então, você vai marcar o X aqui no segundo quadradinho. Ele sempre dirige na velocidade permitida? Sim. Então, também você vai marcar o X aqui no terceiro quadradinho. Ele dirigiu acima da velocidade permitida? Não, então você não vai marcar. Número 7. Observe um quadrinho da história em quadrinhos, né? Aqui, ó. Da história em quadrinhos. E depois faça o que se pede. A. Para você observar aqui, tá vendo? Essa parte aqui da história em quadrinhos. Ah, contorne os personagens da história em quadrinhos, de acordo com a legenda abaixo. Amarelo, pedestres. Você vai circular de amarelo. Aqui, ó. Tá vendo? A mãe e a filha. Você vai circular de amarelo. De azul, o ciclista. Ó, o menininho na bicicleta. Vai circular de azul. De verde, o maquinista. Ó, aqui, ó. Ele aqui, no trem. De verde. E de roxo, o motorista. Aqui, no táxi. B. A atitude dos pedestres, do ciclista e do motorista está correta? Por quê? Sim, está correta. Porque eles estão parados, aguardando a passagem do trem. Né? Então, está correta sim. Número, página 37, número 8. Uma história em quadrinho é formada por uma sequência de quadros. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou numa ordem específica. E aí? Hum, devem ser lidos numa ordem específica. Tá bom? Porque se você começar a ler o primeiro quadrado, depois e por último, você não vai entender nada, né? Você tem que seguir a ordem dos quadrados. Número 9. A história em quadrinho que você leu apresenta apenas imagens? Não. Imagens e texto escrito? Apenas texto escrito? Não. Ela tem imagens e texto escrito. Número 10. De que forma são apresentadas as falas dos personagens em história em quadrinho? Por meio de balões. Tá vendo? Você vai escrever assim. Por meio de balões. Onze. Observe três tipos de balão que costumam apresentar nas histórias em quadrinhos. Enumere cada um de acordo com a legenda. O número 1 é o grito. Grito. Não. Olha o grito. O número 2 é o pensamento. Olha aqui. Número 2. Onde estará meu livro? Tô pensando. Olha o pensamento. E o número 3 é a fala. Você viu o meu livro? Tá vendo? Tá vendo? Então. O primeiro quadradinho aqui, ó. É o pensamento. Então, você vai colocar o número 2. No do meio, é qual? A fala. Então, você vai colocar o número 3. E o último é o grito. Você vai colocar o número 1. 2, 3 e 1. Agora, pinte os balões que foram usados na história em quadrinho voo de táxi. Foi esse e esse. O da fala e o do grito. Tá bom? Vamos relembrar? Ó. Do grito. Olha. Olha como que é a fala do grito. Não! Do pensamento. Tá vendo? E da fala. Aí embaixo vem explicando. A história em quadrinhos é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadros. A história em quadrinhos pode apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Seu principal objetivo é divertir o leitor. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje de português. Beijos!